O verão está quase chegando e quem é amigo dele com certeza já está preocupado com a forma física. A boa notícia é que ainda dá tempo sim de ficar em forma para o verão. Agora para acelerar esse processo, o melhor é contar com a ajuda de tecnologia e bons profissionais. Por isso o Tudo de Bom veio conhecer uma clínica de estética que faz um programa de emagrecimento diferenciado. É isso que a gente vai conhecer agora. Vambora? A Juliana está super pertinho do verão, mas ainda dá tempo de chegar lá em forma? Dá tempo. A gente tem a solução ali para quem quiser arriscar isso daí da listinha de desejos. Agora as pessoas podem achar que é muito difícil com tão pouco tempo e aí a gente fala num programa de emagrecimento e as pessoas acham que vai ser um grande sacrifício. Eu queria que você falasse desse programa de emagrecimento. O nosso grande diferencial é justamente dar esse acolhimento para o nosso cliente em relação ao acompanhamento alimentar. Não vamos restringir a uma dieta, deixar de comer o que gosta. Porque afinal não é só emagrecer para o final do ano, é chegar no verão e manter esse corpo para o resto do ano, na verdade. E chegar com saúde também. Que é o nosso principal objetivo. Não adianta também emagrecer, perder massa magra, ficar flácido e aí não ficar satisfeito com o resultado estético. Então o nosso grande diferencial é justamente oferecer esse acompanhamento durante todo o processo estético que vai fazer aqui na nossa clínica. Nesse período do ano, qual que é a principal queixa que você tem? As pessoas chegam geralmente querendo o quê? Querendo perder peso, ficar menos flácido, o problema é a celulite. O que realmente é a grande preocupação no verão? Eu acho que no verão, no final de ano, bate aquele peso na consciência. Vou terminar mais um ano sem conquistar o peso que eu prometi lá em dezembro do ano passado. Então as pessoas realmente buscam um emagrecimento e também resolver o processo de gordura localizada. Que dá uma melhorada esteticamente de maneira geral, né? Quer ir para a praia, usar um biquíni. Então a gente fala que é um verão sem vergonha mesmo, né? E o que a gente pode falar, sendo bem honesto com as pessoas, nesse pouco tempo que a gente tem, vamos colocar aí um mês quase, né? A gente consegue perder até quanto ou isso vai variar muito de pessoa para pessoa? Isso varia porque às vezes a pessoa vem de um processo de alimentação de bastante industrializado. Então tem pessoas que quando começam um tratamento, esse acompanhamento de nutrição consciente, tem uma desintoxicação corporal. Então a gente tem clientes que já perdeu em duas semanas seis, sete quilos. Não quer dizer que é só o quilo de gordura, quer dizer que ela realmente estava intoxicada. Então por isso é preciso a gente conhecer a história desse cliente. Mas em regra ali, a gente tem de um meizinho, 40 dias para chegar no final do ano, uma média de quatro a seis quilos de uma forma bem saudável, sem desespero, né? E poder usar a roupa que quer aí no final do ano. E o que a gente pode dizer aí que é mais desafiador? É ficar realmente com tudo em cima, tudo durinho, a celulite, a gordura localizada. O que é mais complicado? O que é o desafio maior? Ou todas essas coisas vão acontecer juntas? Eu busco uma e acabo tendo tudo. Acaba que quando a pessoa, às vezes a pessoa na verdade vai notar o que incomoda primeiro, que geralmente é perder peso. Conforme ela começa a perder esse peso, ela começa notando, ah, também tô com aquela celulite, ou tô com uma flacidez, ou meu braço tá gordinho. Então em geral a gente acaba querendo mudar o corpo todo, não é verdade? Vem pra melhorar uma coisa e acaba ganhando outras também, não é isso? Sim, a gente acaba, quando você conquista o peso, o corpo, o que você quer, centímetros de abdômen, você acaba se olhando mais no espelho, né? Querendo estar mais bonita pra você, usar uma roupa diferente. E isso faz com que a gente comece a se observar mais e notar outras queixas estéticas. Juliana, e é normal as pessoas virem pra clínica desesperadas pra perder esse peso pro final do ano? E aí, de repente, começar um ano realmente mais saudável, mais bonita? E dá continuidade a esse processo de melhora corporal? Sim, porque eu acho que quando as pessoas realmente vão acabando o ano, a gente tem aquele período de filtrar o que a gente fez, o que a gente conquistou. E é realmente aquela listinha de desejo. Quase 90% da população tem lá a promessa de eu vou emagrecer o ano que vem. Então as pessoas começam a perceber que deixou de lado a saúde durante um ano inteiro, deixou de lado a autoestima. Então eles querem começar o ano novo com uma vida nova. Então se sentir bem com nós mesmos é uma vida nova. E pode começar pelo corpo. Pode começar pelo corpo. Agora eu queria que você falasse, explicasse melhor a questão do programa de emagrecimento. Então a gente começa passando por uma Nutri, entendendo ali quais são as necessidades e deficiências daquela pessoa. E depois eu tenho a tecnologia pra ajudar. Eu queria que você falasse desse programa. O nosso grande diferencial é esse acompanhamento nutricional, que é tudo de diferente que a gente já tentou fazer por conta própria. Então não é uma dieta restritiva, a gente trabalha com uma qualidade alimentar, então vai poder comer um doce, vai poder comer um bolo, comer um pão. A gente só vai orientar como melhorar o consumo desses alimentos. Esse seria o primeiro passo. O primeiro passo é esse acompanhamento nutricional consciente. Quais são os procedimentos que vocês têm aqui? A tecnologia no processo de emagrecimento é uma aliada muito importante. Porque às vezes a gente começa a melhorar a nossa alimentação, nossa rotina. E a gente tem a necessidade de ver um resultado mais rápido. Então a tecnologia ela vem como esse aliado. Tanto de acelerar o processo de emagrecimento ou quebra de gordura, com procedimentos que aceleram o metabolismo, com procedimentos que fazem a fragilização e a quebra dessa gordura. E ela fala assim que a coisa mais importante, que a maioria das mulheres tem medo, é de cuidar da pele. De emagrecer e ficar com flacidez. Então os procedimentos, a tecnologia ela vem associada pra melhorar isso. E qualquer pessoa consegue seguir realmente um programa como esse? Eu não vou ter que passar o dia inteiro numa clínica? Não, imagina. Qualquer pessoa consegue. A gente tem clientes aqui desde crianças, com acompanhamento dos pais, até terceira idade, homens, mulheres. Então tem remédio pra todo mundo, solução pra todo mundo. Natália, todo mundo enlouquecido pra chegar bem no verão, mas falta pouquíssimo tempo. O profissional de nutrição é fundamental pra qualquer um que queira melhorar essa forma física e principalmente de maneira tão rápida? Sim, com certeza. A Nutriamiga, ela tem a função de dar esse apoio, de acolher o cliente com uma pessoa realmente próxima, se conectar a ela. E não só dizer o que ela deve comer ou não, porque a alimentação é muito além disso. Vai além da nossa mente. Então a gente tem que trabalhar aqui a neurociência, as ansiedades, os desejos, as tristezas, toda emoção que envolve a alimentação. Então antes de definir qualquer protocolo, a tecnologia que vai ser usada pra aquela queixa daquela paciente, o primeiro contato é com você? Exatamente. Então aqui a gente conversa, eu conheço a cliente, os hábitos alimentares dela, o que ela faz no dia a dia, os horários em que ela trabalha, quais horários que ela tem livre. E a partir disso eu começo a conhecer a realidade dela pra poder indicar o melhor plano de tratamento pra ela, pro emagrecimento. E qual que é a diferença da gente sair de uma nutri com uma dieta e sair com a informação? A diferença é liberdade, é responsabilidade. Então a pessoa tem que entender que depende dela chegar no objetivo, que a gente dá todo apoio, todo alicerce que ela precisar. Mas ela tem a liberdade de escolher o que ela vai comer, os horários que a gente indica. Que ela se alimente a cada três horas, que não fique muito tempo em jejum, mas ela sai daqui se sentindo livre. Às vezes ela pode almoçar às três horas da tarde e fazer um lanche meio-dia, porque é o horário que ela tem disponível. Mas ela vai se alimentar bem em todos os horários do dia, vai aprender a se alimentar corretamente. E cada pessoa vai precisar de uma dieta ou de itens alimentares diferentes? Quer dizer, cada um vai precisar de uma determinada coisa, de mais ou menos de determinados itens? Sim, porque depende muito da necessidade daquele indivíduo, conforme alergias que ele pode ter ou intolerâncias alimentares. Mesmo hábitos errados? Sim, com certeza. E também aversões alimentares. Eu não vou poder falar para ela comer feijão se ela não gosta de feijão. Então a gente vai trabalhando substitutos para que ela sinta prazer ao comer e mesmo assim seja saudável. É importante a gente estar bem com essa dieta, com aquilo que a gente come, porque emagrecer não é fácil. Pelo menos é isso que a gente costuma imaginar, costuma pensar. Emagrecer não é fácil. Quando a gente consegue continuar comendo com prazer, é mais fácil emagrecer? Com certeza. A gente trabalha a mente, né? Então essa é uma crença limitante. A gente já fala para a pessoa. Emagrecer é possível. Então é fácil. Depende dela acreditar no nosso trabalho aqui, nas nossas profissionais, nas núcleas, nas biomédicas, as físio. E realmente acreditar que elas podem. Então tem até aquela frase, né? Está na hora de olhar para si e acreditar que você pode mudar. Então a mudança depende da própria cabeça dela, né? Das crenças que ela tem. E esse é um programa que não termina aqui, né? Que a paciente pode levar embora para casa e continuar isso. O ano que vem é inteiro. Exatamente. E um dos tratamentos dentro desse programa de emagrecimento é a Nidro-X, que na verdade já é uma evolução da carboxoterapia. É isso mesmo, Gabriela? Isso mesmo. E como que é essa evolução? O que aconteceu com esse tratamento? Hoje a Nidro-X, o gás dela é aquecido e nós utilizamos uma técnica de prega que chamamos de copinho. O que faz com que o gás se concentre naquela região e a plente sinta menos dor. Então ela é muito mais confortável. Para quem tem medo de dor, para quem não fazia antes, agora pode. Isso mesmo. E para que é indicado? O que eu consigo tratar aqui? Flacidez, gordura localizada? Na Nidro-X nós conseguimos tratar gordura localizada, celulite, flacidez, estrias, rugas finas e até a olheira. Então eu vou tratar corpo e face? Também. E como é que age em cada situação? Por exemplo, se você for tratar a gordura localizada, como é que funciona? Cada ângulo da agulha vai determinar o tipo de tratamento e a queixa da cliente, né? Então vamos supor, se eu colocar agulhas de 90 graus ou 45 eu consigo tratar a gordura localizada e a celulite. Como a celulite é uma gordura, só que ela é uma gordura inflamada, o gás vai ocasionar a quebra dela. Então dependendo de cada indicação, é isso? Sim, cada indicação e a queixa da cliente. A queixa da cliente você vai introduzir esse gás numa determinada camada da pele, é isso? Isso. Por exemplo, para flacidez e estrias eu vou mais superficial da pele. Onde eu vou na flacidez devolver oxigenação, vou melhorar a questão sanguínea, da corrente sanguínea, da circulação sanguínea na pele. Na flacidez também, na estria, eu vou estimular porque ela já perdeu todo o oxigênio, toda a corrente sanguínea ali. Então o gás vai proporcionar isso. No caso da celulite, o que a gente faz? A famosinha. Também é eficiente? Também, também melhora bastante porque ocasiona a quebra da gordura. E a celulite nada mais é que uma gordura inflamada. E nesse caso, vai ser mais interno? Como é que é o procedimento em si para essa situação? A agulha é introduzida em 90 ou 45 graus, depende do tipo da celulite. E a questão de você introduzir mais ou menos essa agulha, vai gerar mais ou menos dor também? Não, isso é muito relativo à sensibilidade da cliente e muito relativo ao fluxo do gás que eu utilizo. E com relação aos protocolos, cada situação dessa que eu venho tratar, eu vou ter determinadas sessões, o tempo vai variar? Como é que é isso? Sim, o tempo vai variar. Por exemplo, no mínimo de sessão que nós indicamos é 4 sessões para começar a ter um resultado, independente da queixa. Então, para a celulite e para a gordura, no mínimo, na verdade, de todos são 4. Mas para a gente começar a ver um resultado, por exemplo, para a gordura localizada, a gente já consegue ver lá pela oitava sessão um resultado bem bacana de perca de medida, de emagrecimento. Você está querendo dizer, então, que ainda dá tempo de ficar bonita para o verão, é isso? Com certeza! Vamos correr lá, gente! Sem celulite, com mais cinturinha, com menos gordurinha localizada. Dá para dar uma modelada nesse corpo com esse procedimento? Dá. Olha que legal! E como é que são os tratamentos na face? Faciais são mais superficiais, por exemplo, as rugas dos olhos, né, que a gente costuma dizer os pés de galinha. As rugas finas. Rugas finas. E para a olheira, se a pessoa tem muita olheira, os resultados são bem legais. Ok! Então você mostra para a gente? Vamos lá! Bom! Seguramos aqui o fluxo, que eu vou utilizar. Depende muito do que eu vou tratar, por exemplo, se eu for tratar gordura localizada ou celulite, no mínimo que eu tenho que utilizar para ocorrer a quebra de gordura é 120, certo? Para a flacidez, eu utilizo um pouco menos. E até para as rugas também em olheira. Tá ok? O que a gente vai fazer? No caso, como nela a gente vai utilizar para a gordura localizada, eu vou colocar 120. O que você está fazendo é o que você falou para mim, que é o copinho. Da técnica de copinho, isso mesmo. Você segura a região ali? Isso! Eu concentro o gás nessa região para que ela sinta menos dor. E aí, depois que eu terminar o procedimento, eu faço o gás até em tomecer essa região, até ela ficar durinha. Terminei! Aí depois eu vou para outros pontos. Não precisa ser um lado do outro, porque com o tempo o gás vai esparramar e vai fazer a quebra da gordura. Gabriela, existe alguma contraindicação? Sim, ingestante não pode fazer. Lactante só com aprovação no médico. Neoplasias, alergias, uso de antibióticos anti-inflamatório durante o período não podem. Mas uma pessoa saudável e sem nenhuma dessas restrições pode fazer tranquilamente? Sim, podem fazer tranquilamente. O sol tem alguma interferência? Já que a gente está falando de verão. Depois desse procedimento, eu posso tomar sol? O procedimento, às vezes, pode deixar roxinho. Não é indicado tomar sol, porque vai manchar a sua pele. Mas se não ficar roxo, pode tomar. E a gente percebe que ela ficou inchadinha assim agora ali, mas é só nesse momento? Só nesse momento. Daqui uns 30 minutos já passa. Essa vermelhidão, porque ocasionou uma reação, e o inchaço também. Agora eu invadi uma outra sala de tal, Juliana, pra gente ver como é que faz a lipocavitação. Ju, como é que faz esse tratamento e pra que que ele serve? A lipocavitação é um aparelho destinado pra quebra de gordura localizada. Então é justamente pra aquela cliente que tem uma pochetinha, um culote, uma gordura no braço, um interno de coxa. É um aparelho de ultrassom de alta potência, por isso a gente toma alguns certos cuidados com ele. Ele é indicado pra pessoas que são saudáveis, ativas, não pode ter colesterol alto. Por quê? Como ele tem uma potência bem alta, a gente vai liberando ácido graxo e glicerol no sistema circulatório. Então a gente vai, de uma certa forma, ter essa sobrecarga imediata, que depois o nosso corpo, através da atividade física, do nosso gasto de energia, vai queimar essa gordura que a gente tá tirando ali da celulazinha e levando pra nossa circulação. Existe algum tipo de desconforto durante esse procedimento? E o que você pode trabalhar numa paciente? Tá. Na verdade, a gente sente uma certa sensibilidade, mas nada muito desconfortável. Ela sente que eu vou estar passando algo nela, né? E a gente pode trabalhar várias regiões do corpo. Tanto a parte de abdômen, interno de coxa, culote, a bananinha que a gente fala que é aquela gordurinha embaixo do bumbum. Se a pessoa tiver bastante gordura localizada no braço, também dá pra trabalhar. Então você trabalha pacientes que vêm aqui pra corrigir pequenos defeitos, que querem realmente diminuir um pouquinho a medida, e pra pacientes até obesos? Sim. Pra gente trabalhar a lipocavitação, a gente tem que ter pelo menos de 3,5 a 4 centímetros de gordura. Então desde aquela gordura localizada, há pessoas que estão no processo de emagrecimento e querem acelerar o resultado. E qual que é o resultado? Eu consigo um resultado imediato, a curto prazo, a médio prazo? Tá. A gente trabalha com no mínimo 6 sessões aqui na clínica pra poder ter essa queima de gordura pelo nosso organismo, né? Geralmente entre a terceira, a quarta sessão, a pessoa já tem esse resultado mais visível. E a paciente que vê essas que estão chegando agora pra ficar em forma no verão, podem associar esse tratamento com outros? Pode. Ele é um tratamento bem indicado pro verão, porque como ele tem uma potência bem grande, ele é a mais do que os outros aparelhos de ultrassom. Então ele promete um resultado mais rápido do que os outros aparelhos de ultrassom que a gente tem na clínica ou no mercado. Já gostei desse. Vamos fazer agora? Vamos lá. Então a gente vai passar um gel pra conduzir o aparelho, tá? Que nesse caso você colocou o quê? Uma potência? O que que é isso? Sim, ele calcula a potência pela área trabalhada. Então a gente vai trabalhando em pequenos movimentos e a gente trabalha por região. Então eu vou fazer primeiro esse quadrante e depois eu posso estar passando pro outro quadrante pra gente trabalhar toda a região de abdômen dela. Ela sente um leve desconforto. Na verdade, ela sente que tem algo acontecendo ali naquela região. É um geladinho? É um geladinho como se fosse um leve formigamentozinho. Não chega a ser aquele choquinho que a gente tá acostumado. Ele é mais brando, mais suave. Então é um aparelho bem tranquilo, não deixa marca. A gente pode tomar sol, né? Pode... vida normal. O que que é bem legal? Como ele tem uma potência bem alta, a gente vai tá liberando o ácido graxo e glicerol, que seria a gordurinha que a gente tá quebrando na nossa corrente sanguínea. Então é muito importante, depois que a gente terminar o procedimento, ela fazer algum tipo de atividade física. Por quê? O nosso corpo vai usar essa energia pra gastar. Então a gente queima, quebra mais rápido essa gordura, manda embora mais rápido. Os resultados são mais potencializados e não tem perigo da gente sobrecarregar o nosso organismo. Em sedimentos estéticos, a gente quebra essa gordura. Essa gordura, ela continua no nosso corpo, na nossa circulação. Quando a gente faz um acompanhamento nutricional, a gente faz com que o nosso corpo busque gordura em outras coisas, porque a gente não vai consumir gordura em excesso. E ele vai buscar a gordura, justamente essa gordura que a gente tá queibrando. Um dos queridinhos pro tratamento de gordura localizada do verão é a hidrolipo. Gabi, como é que funciona a hidrolipo? A hidrolipo é um tratamento onde eu utilizo soro pra fragilizar as células de gordura, pra facilitar no momento em que eu utilizar o ultrassom pra que elas se quebrem. Então pra esse pessoal que a gente tá falando agora, que tá atrasado pra chegar em forma no verão, é um tratamento indicado? Sim, é um tratamento indicado. Porque a gente consegue ter um resultado por cada sessão. Quer dizer, já na primeira sessão eu consigo sentir uma diferença de quê? De medida? De medida. E onde é que esse trabalho realmente é eficiente? É pra trabalhar uma conchete, um flanco, a barriguinha? Uma barriguinha, uma gordura localizada na barriga, um flanco, um culote. E eu posso trabalhar várias áreas na mesma sessão ou não? Cada sessão eu trabalho mais ou mais? São duas áreas por sessão. Primeiramente eu faço botões anestésicos, pra depois eu fazer a filtração do soro até entomecer a região. Então é assim, eu faço todos os pontos onde ela quer realizar o procedimento e venho com o ultrassom, pra que haja a quebra da gordura. São vários pontos que você vai introduzir soro em uma única sessão? Depende muito da região. Por exemplo, no abdômen dela daria pra eu fazer um ponto aqui. São quatro pontos que daria pra eu fazer nela. Então não é muita coisa. Se fosse abdômen. Isso, não é muita coisa. E não é dolorido, você jura pra mim? Juro, não dói. Vai anestésico, então não dói. Nesse momento eu vou fazer o botão anestésico. E é exatamente o que um botão anestésico? É uma anestesia igual a de dentista, pra que depois ela não sinta eu colocar o soro. Porque a agulha do soro é um pouquinho maior. Agora no momento eu vou introduzir o soro na cliente, ringer lactato, até entomecer a região. Traduz isso pra gente. Até ficar durinho. E qual que é a quantidade? Como é que você administra isso? Eu tenho que colocar até um litro. Então isso varia muito de cliente pra cliente. Tem cliente que cada região precisa de 250 ou mais. Aí varia muito. Da região, do cliente. Então o paciente vai sair daqui um pouco mais inchadinha. Sim, vai sair inchadinha. É interessante que depois ele use uma cinta, né? Pra melhorar até os seus resultados. Se quiser fazer uma atividade física também pra potencializar. O soro, quando eu coloco nas células de gordura, ela vai encher, como se ela fosse absorver esse soro. E depois quando eu venho com o ultrassom, ele fica mais fácil pra quebrar elas. Na sequência, a gente vai fazer agora a terapia combinada, que é um procedimento de ultrassom. Como a célula já tá fragilizada com o soro, ele vai fazer a quebra dessa célula. A hidrolipo, eu vou fazer metade da sessão com a injeção do soro. E a outra metade de tempo eu vou fazer a terapia combinada. Quando eu coloco o soro, eu fragilizo essa célula. Deixo ela mais inchadinha, o que facilita na ação do ultrassom pra quebrar da gordura. Finalizada a sessão. Ela volta daqui uma semana e com certeza mais bonita.